Combater a corrupção no Brasil é missão de todos Foi partindo dessa ideia que a Ordem dos Advogados do Brasil Subsessão de Vitória da Conquista Realizou uma palestra com o tema Instrumentos de Combate à Corrupção O evento reuniu nomes da advocacia estadual Profissionais da cidade e também representantes da sociedade em geral Olha, a UAB está promovendo na esfera federal Em todo o país, começando pela Bahia Um debate sobre os instrumentos de combate Instrumentos eficazes de combate à corrupção Como nós podemos fiscalizar pela sociedade civil Os gastos dos poderes públicos Tanto o executivo, quanto o legislativo Quanto as demais repartições públicas Essa é uma preocupação que tem aumentado bastante E agora nós vamos fazer um evento Começando por conquista Vai ser a primeira subsessão a formar uma subcomissão Também com essa finalidade Para que juntos nós podemos conseguir Um enfrentamento mais efetivo contra o problema Um dos palestrantes da noite foi o advogado da União E presidente do Tribunal de Ética da UAB Bahia O seu papel foi apresentar aos presentes Os instrumentos que podem contribuir nesse combate Na verdade funciona através da mobilização da população Para que ela seja esclarecida A respeito de mecanismos que já existem hoje Previstos na legislação brasileira São medidas muito simples Que podem ser colocadas em prática Para impedir a continuidade Da prática da corrupção Na intensidade com que ela ocorre hoje E basicamente consiste em dar mais transparência A lei entre todas as que foram recentemente editadas Publicadas que tratam desse assunto A mais importante que eu considero É a lei 12.527 Que é a lei de acesso à informação Que diz que qualquer cidadão pode requerer Dos órgãos públicos Informações que não sejam protegidas pelo sigilo Que não digam respeito à vida pessoal Que não digam respeito a questões ligadas À segurança nacional Na ocasião, uma comissão especial de combate à corrupção Foi montada Segundo o presidente da OAB de Vitória da Conquista É importante que todos os setores da comunidade Estejam juntos nessa luta Nós vamos ter duas palestras De conselheiros estaduais da OAB Que criaram o projeto aqui no estado E vamos criar uma comissão Com cinco representantes locais Pode ser de advogados E de outros representantes da sociedade civil O importante é a gente conseguir implementar Ações efetivas de combate à corrupção Em todos os seus níveis O plano de combate à corrupção Elaborado pela OAB no final do ano passado Também foi debatido no encontro É ele quem vai nortear as ações da comissão Para o presidente A participação de representantes de vários setores E principalmente da população É fundamental para dar sentido às futuras ações A importância é combater justamente Esse grande mal que assola o nosso país Que é a corrupção É um compromisso de toda a sociedade Independentemente de sigla de partido Ou de posição partidária ideológica A corrupção é um mal que precisa ser caçado Da história da cidadania brasileira E é uma responsabilidade de toda a sociedade E não podia fugir da ordem dos advogados Essa responsabilidade Uma vez que a ordem dos advogados do Brasil É guardiã da constituição Do Estado Democrático de Direito E sobretudo da cidadania E a liberdade de saúde E verde toda a cidadania Deia E a verdade